É, vamos de novo lá para o Teatro Trianon, o Granjer Ferreira e o Haroldo Lemos vão mostrar para a gente essa abertura da 11ª edição, o Granjer. É isso aí, esse é o momento, Alexandre, que você ouve a euforia das escolas, dos colégios que começam a entrar com as suas bandeiras. É importante a gente relatar. Mas, Haroldo, mostra quem são os cerimonialistas nesta noite. Nós temos a repórter Dorlane de Lesposte e o conhecido influencer Rodrigo Araújo, o Lamparão Tisgo. Ambos estão aí na apresentação da cerimônia de abertura. Esse é o momento, Alexandre, que eu vou pedir para o Haroldo mostrar. Olha aí, ele está pegando as bandeiras de cada uma das 15 escolas que vão participar dos Jogos Estudantins, que participam dos Jogos Estudantins. Este momento conta ponto na classificação geral. Agora há pouco, passou um vídeo relembrando a história de 10 edições realizadas, ou seja, 10 anos dos Jogos Estudantins. Daqui a pouco, outras atrações estarão chegando, mas é importante dizer, é importante lembrar, que é um evento totalmente controlado de tempo, porque essa garotada está em época de prova e também disputando jogos. Então é questão aí de duas horas de evento no máximo, e todo mundo volta para casa, porque amanhã é dia de aula, e já dos primeiros Jogos, e amanhã, inclusive, Alexandre, já tem medalha em disputa com o Beat Tênis. Serão 15 dias, dois sábados de eventos, e aí momentos espetaculares. É o momento agora do hino nacional, e aí a gente tem os estudantes levantando. Essa é a situação de momento aqui na cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis Record e Academia Nova Estação, Alexandre. Valeu, grande Ferreira, valeu, Aroudo Lemos, né?